Eu acho que todo mundo sabe, mas quem não sabe ficará sabendo agora. As armas do CSGO são armas que já existem na vida real, uma simulação da realidade. Não são talvez exatamente iguais, mas a Valve busca fazer o mais parecido possível. No CS, o terrorista tem direito a compra de AK-47 durante o jogo, que talvez seja a arma mais amada do jogo. O que talvez vocês não saibam é que a AK-47 na vida real, ela foi lançada em 1947. E de lá pra cá, outros modelos de AK foram lançados. Em 1994, foi criada a AK-104, que é um modelo de AK com algumas novidades. É uma arma utilizada pela Rússia, pela Venezuela e pela Síria, na Guerra Civil lá, recente, dura até hoje, na verdade, enfim, triste. Mas hoje estaremos vendo esse modelo mais recente de AK dentro do CSGO, uma simulação não só dessa arma como de outras. Pensem comigo, a MP5 que temos hoje no CSGO não é a mesma MP5 que tínhamos no CSGO. 1.6 é diferente, mudou. A MP5 que temos hoje é silenciada, tá ligado? Aparenta ser mais nova do que a outra, então, nada impede de daqui a alguns anos ou num próximo CSGO, termos essas armas atualizadas, essas armas em modelos mais recentes. Nem que seja como uma alternativa pro player. Ah, ele pode escolher entre jogar com a AK-104 ou AK-47. Ele que manda. Assim como no CS, você tem que escolher se você quer jogar de revolver ou de deagle, de MP7 ou de MP5. E assim vai. Então iremos hoje a AK-104 e outras armas não existentes no CSGO, mas no CSGO. Vai aqui. CSGO.net. Utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambit StatTrek Aquecimento de Aço GOGEN para todos aqueles que me apoiarem utilizando o meu cupom. Formulário na descrição. E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.00 E aí 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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Chuma 337 Sejam ativais Mais um vídeo Desses Onde iremos Olha Já adianto Por enquanto estamos assistindo Mas Já prometo que a semana que vem Eu jogando com essas armas no CS E aí vai ser muito mais legal Jogando online Ah cachorro, você pode tomar vac Cuidado Não tem problema Porque eu sei que se eu tomar Eu não vou estar utilizando o hack Eu vou estar utilizando o mod Que não vai prejudicar ninguém Então A consciência está limpa Vamos lá Começando pela primeira arma silenciada para o lado TR no CS GO Quais são as armas silenciadas no CS? A USP A M4-1S E a MP5 Sendo que a MP5 é a única que não tem como você tirar o silenciador Cara Falta uma arma silenciada para o TR Talvez não faça muito sentido Não sei Mas seria legal E o Karma Jockey Que é um canal 100% focado Nessas edições Que trazem armas diferentes para o CS GO Ele fez uma Mech 10 silenciada E ela ficou muito da hora Olha isso Mech 10 SD Esse SD é de silenciada E tem uma lanterna amarradinha ali Cara Eu achei isso fantástico E essa lanterna está amarrada Bem da maneira TR Nada industrial Só na caseiridade mesmo O cara passou ali uns lacres Uns corca-gatos Olha o som da Mech 10 silenciada Esquisito o som Para ser sincero Não estou acostumado não Não estou nada acostumado Eu quero ver se essa lanterna Ilumina em algum lugar escuro Que é outra parada Que seria interessante Não muda muita coisa Mas enfim Seria uma grande novidade Aí dropada no chão Nossa Ela fica grande Né cara Mech 10 SD silenciada Será que Ruxa? Cara Ela é muito esquisita O som é muito feio Parece uma arma de brinquedo É como se os Terres Estivessem pego De uma arma de um CT Que eles abateram E tivesse implementado De forma caseira Na Mech 10 Essa é a impressão que dá Então tudo faz muito sentido Aqui Por isso ela não está Instalada certinha Ela está ali com Enfim É a impressão que dá Então aí O que vocês acharam Da Mech 10 silenciada? Eu achei ela esquisitíssima Se viesse para o CSGO Eu ia nem gostar Nem desgostar Eu só ia achar estranho Eu ia demorar um tempinho Para acostumar Vamos agora falar da MP5 Vocês sabem exatamente Como é a MP5 No CSGO Silenciada Toda diferente Vamos agora analisar A MP5 A5 No CSGO Que é uma MP5 Muito mais parecida Ou a mesma MP5 Do CS 1.6 Como seria no CS? Aí ó Já está na mão do cara Dá para ver que ela é bem diferente Ela é mais comprida Inspecionando aí Ela tem uns desgastes Naturais Tá ligado? Olha como ele puxa Mano Inspeciona de forma rápida Mas aí é É estalinho É estalinho Esse tiro aí é estalinho Já está em game Enfim Jogando Contra os bots Mas ela está bem animada Nos detalhes Nos detalhes Vocês sabem que está bem animada Eu só achei O som muito esquisito Muito feio Mano Olha isso E ela parece ser Bem ruimzinha O cara não está jogando Muito bem Mas ela parece ser Bem ruimzinha Bem mais bem ruimzinha Meio 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 esquisitinho Meio esquisitinho Olha aí no mapa Do CS 1.6 É CSGO Mas é no mapa Do CS 1.6 Na Dutch Do CS 1.6 Sobe essa mira Pelo amor de Deus Sobe essa mira E o bot roubou a kill ainda Hora rapaziada De ver aqui A AK-104 Ela tem algumas novidades Lembra Que eu falei Da arma de terra silenciada E aí eu mostrei a Mac Então A AK-104 Silenciada Ela tem outra novidade De algo que já tem ali na AUG Na SG Vocês viram Se liguem Ela é bizarra Silenciada Com o scope Parece de calor Ali Eu não tenho certeza Bizarríssima Eu não consigo nem imaginar Uma skin Para isso daqui Pelo que eu entendi Ele pegou o modelo Textura e sons Do jogo World War Z Mas basicamente Essa é A AK-104 O som silenciado É muito esquisito É muito esquisito Eu quero ver esse scope Abrindo Caso Ele Ah É tipo O scope de ALP Mano É tipo De ALP Eu acho que Mano Esse scope Poderia ser melhor O scope é verde Dá para ver ali Quando não está O scope aberto Que ele é verde Então Poderia ser De calor Não sei Poderia ser um scope diferente Mas não tem problema Se for fazer a mesma comparação Da M4A4 Com a M4A1S Na teoria O recoil Dessa AK-104 Seria menos acentuado Que o recoil Da F-47 Porque o recoil Da M4A1S É menos acentuado Olha aí Na mão do cara Os dados da arma Vamos comparar Com a da AK Mesmo dano Firerate um pouco maior E a mesma penetração Enfim Vamos ver em jogo Abre o scope Cara Que bagulho esquisito Mano Olha Controlando Espreite Scope aberto Que bagulho bizarro Tinha que ser Uma arma alternativa Assim Se Se entrasse Para o CSGO Você deveria ter a opção De tipo Ou equipar essa Ou equipar a AK-47 Não daria para substituir A tão amada AK Por essa arma não Que isso Que bizarro É bizarro Ah Sei lá Eu achei um pouco Esquisitinha Para ser sincero Só um pouquinho Esquisitinha Mas eu achei um pouquinho Esquisitinha Assim Não sei se eu usaria Cara Não sei O pessoal fala Ah Eu não queria essa arma Não ser esse gol Assim Não vou falar que eu não queria Porque era só não usar Desde que não substituísse a AK Né 47 Que temos hoje Que é a amada Não tem problema Estaria ok Enfim Galera Se inscreva no canal Deixe o like no vídeo Ó Se inscreva Porque em breve Eu estarei trazendo competitivo Jogando com essas armas Obviamente Aqui no servidor fechado Onde todo mundo poderá Também utilizar essas armas Ou seja Não é hack Só pela adversão É só para dar resenha Servidor fechado Com todos Tá ligado Já sabendo Enfim Conteúdo diferente aí Para vocês Então se inscreva no canal Fiquem ligados aí Para esse tipo de vídeo E ó Guys Aqui no canal 337 Todos os dias Os vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO Esse canal é perfeito para você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14, 19 horas Para não perder nenhum vídeo O canal do Karma Jockey Na descrição Lá tem muitas outras armas Que ligada Vai ficar fenomenal Enfim Guys Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o próximo 337 Fá Low Tchau 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 Tchau